Pronto pessoal, tô de volta, vamos continuar. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou ter muita coisa pra mostrar. Vai ser, tipo, o que... Aonde que a gente tem que ir, só. Pronto. Se tiver espaço aqui, eu vou tirar outro... Esse daqui, peraí. Minha vida tá cheia, então... Eu vou deixar, eu vou deixar outro 6-Spec pra eu pegar essa esquimélia. Ah, meu! Isaac, vá para a medicina e misture com o que a Kendra está acontecendo. Eu estou indo para o aeroponics. Se eu puder desligar, isso pode continuar a respirar mais tempo para lutar. Esses bichinhos aí, vocês não lutem com eles. Ai! Não! Festa. Bom, enfim, agora... Tipo, a gente consegue defesa, né? Pra nave, mas a gente... Agora a gente tá ficando sem ar. Que legal. Agora a gente vai ter que criar um veneno Para a gente poder matar esse... Seja lá o que for. Aqui vão ter alguns inimigos. Matem eles primeiro. Antes de vocês irem no store. Aqui vai ter um gordão, se eu não me engano. Não. Opa! É você. Tá. Agora vocês podem... No store. Bom. Deixa eu ver. Vocês vendo aqui o Gold Simconductor e o Ruby Simconductor? Vamos. Deixa eu tirar uma última coisa. Vai ter aqui as quatro armas Para a gente comprar. Se vocês quiserem comprar Para conseguir a conquista, né? Mas... Eu não vou estar comprando por enquanto. Qualquer coisa, depois se eu... Ver que eu tenho bastante dinheiro, Eu compro. Para mim mostrar para vocês. Acho que é isso. Final de capítulo. Que não foi... Foder. Nossa. Sei lá como fala isso. Mas, enfim... Mas, enfim... É... Por enquanto, não. Agora, capítulo 5. Leto Devulsion. Agora, se eu não me engano, A gente está voltando lá para o cap... Para o lugar do capítulo 2. Eu não tenho certeza. Um... É. O que é? o que é que a bola eu atiro mesmo com a coisa bom vão vai naquele armário que tava trancado eu só passo essa munição aqui pro store e eu já paro o vídeo bom, deu bastante coisa, ainda bem se eu precisar eu tenho munição mas então é isso pessoal, não tem mais nada pra fazer por enquanto o próximo lugar é esse mas eu continuo no próximo vídeo com vocês então vou salvar aqui captura sim, coleta o Devotion então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? então obrigado por assistir, falou, até o próximo, comentem! tchau